Salve e salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar do Arsenal que empatou a expulsão do Rice, o Haaland é soda e tem cara que fala mal do Haaland, vamos falar do Leverkusen, vamos falar do Nuri Saimbol, o Saimbol tá meio capenga, lembrando tá rapaziada, o pós-jogo completo, pós-jogos completos, Leverkusen, Leipzig, West Ham e Manchester City, está exclusivo para membro, belezinha? Quem quiser ver, seja membro, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix na descrição, belezinha? Quem quiser ser membro via Pix, valores anuais, belezinha? Valores anuais, me procura no Instagram, amanhã os pós-jogo vai ser apenas Liverpool United, já tô avisando hein, Liverpool United amanhã, apenas os pós-jogos, tamo junto. E aí rapaziada, dois pontos perdidos ou um ponto salvo? O que é que vocês acham? Vamos lá rapaziada, vamos falar desse Aston e Brighton, apenas queria pontuar duas coisas? Ué rapaziada, eu pensava que ele era uma nova muralha, eu pensava que ele era intransponível, já na estreia já levou três na garganta o Ramizdeio? Rapaz, engraçado, segundo alguns aqui, é uma barreira intransponível o Ramizdeio, vocês viram o Raia hoje né? Se não fosse o Raia, se não fosse o Raia hoje né? Mas enfim rapaziada, outra coisa é, impressionante o bloco médio do Aston, pra você furar é complicado. O Aston levou um gol ali na transição, cara, o gol que o Aston levou, bate palma pro Dunk, porque ele, aquele gente, vocês veem comumente um zagueiro dar um passo igual o Dunk deu? Ele é o, aquele é o típico de gol, que eu não julgo nada a defesa velho, um baita passo do Dunk velho, um baita, por isso que o Dezeb gostava tanto dele, e a habilidade do Dunk, o Dunk as vezes ele é meio desligado né? Como foi o lance do gol, e até o lance do segundo tempo, mas ele acerta um passe ali pro Mitek velho, ali foi o mérito do Dunk velho, ali eu sou incapaz de pontuar falha, porque o Aston tava bonitinho, o Dunk acha um passe, quebrando as linhas, no ponto futuro, literalmente no ponto futuro o Mitek ganha, o Raia ainda defende na volta, o João Pedro faz o gol, o João Pedro fez um ótimo jogo, o João Pedro, um belo jogo, o playmaker do João Pedro é tomada de decisão, ele as vezes ele é, ele é, ele as vezes ele quer ser muito malandro, isso aí pode queimar ele na Inglaterra, mas ele é um, ele tá melhorando muito a capacidade de playmaker, ele tá tentando ser driblador e criar jogadas, o que o BCZ fala pra vocês do equilíbrio, você ser um criador e ser um, 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 o cara que faz as jogadas. Eu queria falar no finalzinho um pouco do Mitoma, rapidinho, no finalzinho, uma coisa que o pessoal pouco percebeu do Mitoma hoje. Mas enfim, rapaziada, antes do jogo, ó, obviamente, é o que é que eu falo de antes do jogo, né, não dá pra falar da análise sem falar da expulsão do Rice. Vamos lá, rapaziada, o Rice foi menino? Foi. A expulsão foi exagerada? Também foi. O problema, e que dá razão pra reclamação do Aston, foi isso aqui, ó, o João Pedro, ó, no primeiro tempo, fez isso aqui, ó, aí. Deu muito mais grave, ó. Olha o que o João Pedro fez. Ó, 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 ó o João Pedro, ó, aí. Olha o que ele fez. Não levou nada, não levou amarelo. O Rice deu um tapinha, hein, amarelo. E o Veltman que bateu no Rice. Aí o Arteta, o Saka, ó, nós precisamos de alguma consistência. O João Pedro, é, chutou a bola meio campo e não ganhou nada. Olha o Saka. Aí o Deke dá um toquezinho e é expulso. O Saka tá errado? Aí o Arteta, ó. Aconteceu todo o primeiro tempo. Isso é beleza. Mas não foi consistente, né? No primeiro tempo teve várias ocasiões que eles jogaram a bola pra longe e nada aconteceu. Por isso que o Rice foi menino? Foi. A expulsão foi exagerada? Também foi. Cara, pra que dar uma amarela ali? Eu acho que o juiz, o juiz, o problema do juiz é que o juiz não se ajuda. O juiz, ele quer ser maior do que o espetáculo. E o juiz tem que ajudar o espetáculo. O jogo muda depois da expulsão. O jogo muda totalmente. Totalmente o jogo muda da expulsão. Eu ainda acho que o Rice foi menino. Todo mundo me conhece, eu sou fã do Rice. Ele foi menino. O problema é que eu acho que foi muito exagerado a expulsão. Foi totalmente descabida. Novamente, gente. O juiz, ele tem que proteger o jogador e o espetáculo. Naquele lance ali, ele não fez nenhuma das duas. Ele não protegeu ninguém e não protegeu o espetáculo. Estranha muito a Premier League ser tão mole e dar um cartão desse. Por isso que dá margem pros caras fazerem teoria da conspiração. Justamente por causa do lance desse. Aí fica difícil com o descodar dos caras. Ah, teoria da conspiração, quer dar pro City, entendeu? Mas não foi um grande jogo do Rice, não. Porque ele ficou muito preso na linha alta do Brighton. Vamos lá, rapaziada. Acho que a maioria da parte do time... A parte esquerda aqui do... Tirando o time, que jogou muito bem. A parte esquerda do aço não foi tão boa. Mas enfim, rapaziada. Olha o que o Arteta falou. Antes do jogo. Antes do jogo. Espera aí. Estou escutando aqui de longe não. Está tendo uns forró aqui em casa. Olha o que o Arteta falou. O time com a linha alta, bem alta. E vocês viram isso. O jogo contra o United, como foi... Aliás, linha bem alta. Como foi o gol do Arsenal? Né? Quem já viu o jogo contra o United, eu falei. Alguém vai punir essa linha alta. O Aço não puniu. A jogada, eu acho, o passe é do Timber pro Saka. E ele acha lá o Havertz. Eu falei. Alguém vai punir essa linha alta. Agora, mérito do Hussle. Estava bem mais encaixado do que contra o United. Estava bem mais posicionado. Mas, mesmo assim, ainda tomou um gol ainda. E o Aço estava... Aí, gente, o que acontece com essa linha alta? Presta atenção. Eu devia fazer isso exclusivo para os membros. Ele avança as linhas e ele tira campo. Aí fica... Aí você pode ver que fica ali no meio o campo, ó. Você imagina o campo, ó. Imagina o campo tendo três terços. Três terços o campo. O jogo fica todo compactado aqui, ó. No terço do meio. Aí o jogo fica engessado. O que o Arsenal faz? Vai para a direita com o Saka. E é lá um contra um. E o Richerwood sofreu. E o Arsenal também não queria dar muito espaço. Você vê. O Brighton marcava alto? Não. Ficava muito o Arsenal tocando. Justamente porque o jogo ficava muito nesse terço. Quem marcava alto era o Arsenal. Quando conseguia. Aí vai a jogada do gol. Porque o Arteta vinha na maldade para explorar essa linha alta. Foi na maldade o gol. Maldade entre aspas, né? Um gol do Arsenal. Foi na maldade. Aí faz o gol. Controla ali. O Brighton... Foi até bem ali. Mas não oferece... O engraçado desse Arsenal do Hussler. Que não é um time tão agressivo, cara. Deixa eu ver aqui. Só para desencarna. É. É por causa do segundo tempo. Ó. 1.30 aí, ó. No primeiro tempo, ó. 0.08. Obviamente, no segundo tempo teve o gol e criou mais chances, né? Por causa do 1 a menos. Mas você vê no segundo tempo, ó. 0.08. Não é um time agressivo, né? Contra o United também. Foi um time que agressivou no final. Porque, ó. Obviamente, o Terrague botou o McLeish. Mas você vê. Não é um time... O time do Dezebio tocava e... E... Né? É o time mais... Não é um time tão agressivo. O Brighton do Hussler. Mas, enfim. Aí volta para o segundo tempo. O Arsenal até começa bem. Aí vem a expulsão do Rice. Aí o jogo muda. Aí, novamente. O gol. Foi muito mérito do Dunk. Eu não quero ficar apontando falha. Aí, cara... Mano. Pior que o Arsenal levou um azar enorme. Porque quando ele... Quando sofre o gol... Já parecia que o Calafiore iria entrar. Aí eu falei... Caraca. Ele acertou. Porque ele vai fortalecer. Eu sabia que ele ia tirar o troçar. O Arteta. Eu sabia. Eu falei... Bela sacada do Arteta. Colocar o Calafiore... O Calafiore no caso do troçar. Porque ele bota o Calafiore para a esquerda. E o Calafiore sai progredir essa bola. Isso que faz o Calafiore especial. E entrou muito bem o Calafiore. Entendeu? Entrou muito bem. Dando consistência ali e tudo mais. Mas levou o gol muito cedo. Aí o... O Brighton foi, foi, foi. Mesmo assim... O Astor talvez teve as chances mais claras. Mais claras no segundo tempo. Com o Saka. Com o Havertz. E o Verbruggen pegou. E o Raya fez ali umas boas defesas. No finalzinho ali. O Brighton tava mais perto de fazer... Fazer 2x1. Enfim, rapaziada. É um pouco mais de um ponto salvo do que dois pontos perdidos. Mas é um resultado chato. Não é legal. Mas tem muito campeonato ainda. Mas perder pontos em casa é sempre um golpe. Independente de quem for o Brighton, United, Liverpool, Chelsea. Um time como o Arsenal perder pontos dentro de casa. É muito paia. É muito paia. Eu ainda acho que o Arsenal... Ainda falta um pouco... Tá faltando um pouco mais ali de dinâmica no meio campo, cara. Eu achei que o Arsenal ficou muito penso pra direita. Faltou movimentar essa bola um pouco mais rápido. Não era um Arsenal tão brilhante no primeiro tempo. Mas era um Arsenal melhor. O time do Arsenal tem muito automatismo. Faltou um pouco mais de dinâmica. Faltou até um pouco mais rodar mais essa bola. Achei que o Arsenal tava muito pra direita. Muito pra direita. E procurou pouco lá o Rice e o Trossá. Não dá nem pra falar do Rice e do Trossá. Porque a bola pouco passou lá. O jogo tava muito concentrado. Se você ver a average position. É que o Arsenal... Eu devia ter tirado um print aqui do segundo tempo, cara. Do primeiro tempo. Porque, obviamente, depois do segundo tempo, o jogo fica mais compacto pro Arsenal, né? Mas, enfim, rapaziada. O problema é perder o Rice contra o Tottenham, né? Mas o Brighton aí... Cara... Pior, apesar dos sete pontos e é líder o Brighton, ainda não é um time que me impressionou muito, entendeu? Ah, sobre o Mitoma. O Mitoma nessa... Guarda o que eu tô falando. O Mitoma nessa temporada, ele vai mostrar que ele vai além de um driblador. Além de um driblador. Vai por mim. Rapaziada, ele é imparável. Imparável. E tem lixo, burro, aidético, mofético, infeliz. Filho de seiscentas do job. Que fala mal. Que se eu que lá... Que a parte técnica. A parte técnica é meus ovos, meu amigo. Futebol é gol. E o cara faz. Gol. Gol não, né? Gols. Ai, que... 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 Soda. É isso que o Haaland é, cara. Entendeu? Entendeu? Rapaziada, eu fiz o pós-jogo para membros. Quem quiser aprender mais aí o 3-1-6. Quem quer aprender o 3-1-6 do City? Quem se ligou na maldade do setup ofensivo do City? Quem se ligou na maldade? Hã? Hã? Quem se ligou? Maldade. Doco pela direita, Beirado Silva, Rico Luiz. Hoje, sim, foi uma partida beautiful do Rico Luiz de Vardial. Contratação punk. Glide Show de muito bem, voltando. Uma partida aí que ele entrou bem. E quem se ligou no segundo tempo? Quando a partida estava começando a fugir do controle. O Dogan. Matheus Nunes. Tira os dois pontas. Coloca dois meias. Esfria o jogo. Depois dos 70 minutos, o City faz isso aqui com o jogo, ó. Vou pegar uma folha aqui inútil. Não tem folha inútil. Aqui tem as minhas anotações importantes do trabalho. Imagina eu pegando uma folha, dobrando, dobra e bota no bolso. Isso que o City faz. É literalmente isso que o City faz. Ele bota o bolso do jogo e muito feliz. Você viu o Matheus Nunes centralizado ali? Ele entrou ali com ponta pela direita, pela esquerda. Aí você viu o Matheus Nunes centralizado na visão? Ele viu o Haaland e o Haaland. Aí o Matheus Nunes, ó. Belo passo do Matheus Nunes. Muito feliz por ele, cara. Muito feliz pelo Matheus Nunes. Tomara que isso seja o ponto de virada pra ele. Porque realmente o Matheus Nunes é um jogador mega, mega, mega especial. Sou muito fã do Matheus Nunes, cara. Muito, muito fã mesmo. Eu acho que era um ano de imposto pra ele, pra ele entender. O City manteve ele. E, cara, vai ter vaga pra ele. Vai ter principalmente com o Oscar Bob. Tipo assim, obviamente o Rodri tava no banco. A gente não quis arriscar muito o Rodri. Cara, o Matheus Nunes não vai perder minutagem pra Macati, pra O'Reilly. Então o Matheus Nunes vai ter uma minutagem. E ele tem que aproveitar igual um prato de comida, meu amigo. Tem que aproveitar. E, cara, o City teve uma maldadezinha na parte ofensiva. Viu, Guardiola? Eu vi, viu, Guardiola? Eu vi a maldadezinha lá do setup ofensivo. Com mais detalhes no vídeo exclusivo para membros. O Doku pela direita pode ser efetivo. Realmente não é a mesma coisa que pela esquerda. Mas não tem outros pontos, né? O Oscar Bob tá machucado também. O Savinho também sentiu o negócio do joelho. O Doku teve pra direita. Mas ele pode ser útil lá. Ele pode jogar lá. Eu acho que falta um pouco até mais de sequência. O Bernardo Silva fez uma partida incrível. De Bruyne, incrível. E, cara, o jogo... Teve momentos do jogo que o City meio que se enrolou. Num A1. Quando o West Ham faz um A1, o City tinha feito chance. Bola na trave. Mas a bola não tava entrando. Não tava encaixando. Mas quando foi, meu amigo. Foi, foi de uma vez. Vai. Entendeu? Vai, 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 vai. 3x1. E o City já é o líder. Só o Liverpool... Só o Liverpool pode chegar a 9 pontos. Só o Liverpool pode chegar a 9 pontos do Manchester City. A briga vai ser boa. A briga vai ser boa. Belezinha? Rapaziada, foi o fim do pacto. Rapaziada, o fator futebol é muito complicado, né? O pós-jogo está para membros, tá, gente? Está para membros, ó. O fim do pacto. O que aconteceu nesse jogo? O que o Marco Rose mudou ali no segundo tempo, apesar de ter sido expulso? O que mudou? Gente, foi muito fator futebol. O Leverkusen caiu no jogo forte do Leipzig. E o Leipzig consertou algumas coisas que não vinham dando certo no primeiro tempo. Gente, o primeiro tempo foi uma massa. O Leverkusen fez 2x0. E para você ver, ó. No lance do gol do Leipzig, do campo, o Jonathan Taya está marcando o Openda. Aí, o campo, ninguém do meio campo acompanha. Ou o Alex Garcia, ou o Xhaka, ninguém acompanhou o campo. O campo entrou sozinho e fez 2x1. Aquele gol ali quebrou muito as férias do Leverkusen. Porque, gente, o que muito mudou no segundo tempo, o Leipzig, foi uma coisa também chamada de intensidade e competição. Foi um time mais competitivo. E o Leverkusen entrou mais controlador. Tem alguns aspectos táticos. Tá no pós-jogo. Entendeu? Tá no pós-jogo. Tá no pós-jogo. Algumas coisas táticos ali. O que fazer com a bola. Entende? E o cara, o Openda. Mano, o Openda em linha alta, ele é soda. O Openda em linha alta, gente. Eu batizei ele de Highline Assassin por causa disso. O Openda em linha alta... Entendeu? Não tem nem muito o que falar. Ele é mortal. Mortal em linha alta. Goulassi fez grandes defesas. Salvou muito também. Com uma atuação bem coletiva, o Sesco perdeu. Apesar da assistência... Ele deu a assistência no segundo gol. O Sesco, mostrando cada vez mais um centroavante, até completo, né? Que pode dar um passe ou outro. Ele perdeu um gol no primeiro tempo, porque ele não pode perder o Sesco. Sesquinho do céu. Você perdeu um gol. Não pode, cara. O Hamilton jogou muito bem, tentando marcar o Grimaldi, que não foi problema. A forma tática que o Leverkusen joga já tá ficando um pouco batida. Por exemplo, ó. Por que vocês acham? O Leipzig joga em qual formação? Vamos pegar aqui o último jogo do Leipzig. Vamos pegar? Contra o Brochu. 4-4-2. Essa é a formação padrão do Leipzig. E hoje eles entraram literalmente no 3-4-3. Por que será? Pra espelhar o Leverkusen. Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Marcação homem a homem. E qual foi o time que fez marcação homem a homem e quebrou as pernas do Leverkusen? Atalanta do Titio Gasperini. Será que é coincidência? Marcação homem a homem. Tentando pegar um. O Chaves Simons tentando pegar um. No primeiro tempo, não tava muito legal esse lado esquerdo aqui. Não de atuações individuais, mas de conexão. Do lado esquerdo do Leipzig. Muita coisa mudou do primeiro pro segundo tempo. E obviamente o Leipzig foi lá e foi efetivo. Né? Não pode deixar o Openda em linha alta. Mas o Leverkusen, cara, apesar dos pesares, foi o melhor jogo do Leverkusen. Na temporada. Foi o melhor jogo. Entende? Talvez o time ainda esteja. O Boniface não jogou bem. Quase o Maitão. O Boniface quase matou o Raidara. Mas é isso, rapaziada. Mas é isso. Tamo junto. É nóis. Rapaziada, o Saimbol tá esquisito. Saimbol, Saimbol. Tava assistindo hoje o Verdebembe, Verdebembe e Dórtimo. Ah, esquisito. Obviamente, eu não vou querer julgar muito, porque, cara, você sair do jeito do Tzit pra tentar implementar outras ideias é complicado. Entende? Agora, esse negócio do shotback de lateral esquerdo, você deixou ele muito exposto, cara. Muito exposto. Obviamente, ele não foi... Justamente por ele jogar muito exposto, ele levou o amarelo. Aí, no segundo amarelo, ele teve que impedir mesmo ali. Não tinha como ali. Senão o cara poderia fazer o gol. O shotback fez a falta. Mas eu não gostei do shotback de lateral esquerdo. Cara, você tá lá, um zagueiro, elite da elite, jogando muito de zagueiro. Aí você vai botar pra lateral esquerdo. Pra jogar exposto. Porque, gente, ele tem que segurar a bronca. O Gross, que é o cara que... O cara o Gross jogando muito bem, distribuindo o jogo pra mim. Foi o único jogador que jogou bem do meio pra frente, foi o Gross. O único que jogou bem do meio pra frente, foi o Gross. E, cara, o Brent, nada efetivo. Sabitz, eu não sei o que o Sabitz fez em campo hoje, mas, cara, é... E, velho, de verdade, eu não quero... Eu não sou muito fã de tirar a culpa muito dos jogadores, não. Mas o sistema, o padrão, as instruções do Saino, tá legal, cara. Tá engessado, a saída de bola de três, ele tenta pressionar o Ryerson avançado, empurrar o Sabitzer, mas o Sabitz se pouco contribui pro meio campo, o Gross não tá se conectando com o Brent, o Brent não tá se conectando com o Beyer. Cara, é o time todo desconexo, o Borussia Dortmund. Deixa eu ver aqui, de dublórdio. Ó, 0.61, primeiro tempo 28, segundo tempo 33, olha isso, cara. Criou nada, nada. O Werder Bremer também não criou grandes chances, mas foi um time muito mais agressivo, perigoso. Finalizações, eu acho que o... Ó, você vê, ó. Nove finalizações pro Dortmund, cinco, cinco pro... pro Werder Bremer. O Zé Tere fez uma boa partida, fez boas defesas, mas... era mais chute fora da área, ali... Cara, não foi... Tipo assim, eu não lembro uma... grande chance do Dortmund. Não lembro, teve um chute do ADM quando ele entrou, Brent nada, teve uma defesa boa do Zé Tere no lance do Beyer, mas o Beyer tava impedido. Tá feio, cara, tá muito feio, velho. Tipo assim, novamente, rapaziada, eu não gosto de julgar muito, entendeu? É... Sei lá, velho, eu não gosto muito de julgar, porque... eu... é... eu... não gosto de julgar com o mês de trabalho, mas foi feio, velho. Foi muito feio. Pra mim, o Grosso foi o melhor em campo do Borussia Dortmund, o Anton, tem umas velas tiradas ali, o Sully, pelo menos o Sully tá mais magno, né? Pelo menos isso, tá bem fininho o Sully. As alterações, ele teve... passou muito tempo ali com uma menos do Schotterbeck, ele teve que colocar o Emesha no lado do Brant pra dar um pouco mais de marcação no meio campo, mas não tá legal o Borussia Dortmund, cara. E já tinha me falado que não jogou bem contra o Frankfurt e que a jogada individual do Gitten salvou. Não tá legal, sai em bom. Não tá legal, não tá fluído, cara. De verdade, gente, se tivesse uma atuação como hoje, fosse na época do TESIT, os caras estariam matando o Borussia Dortmund. Entendeu? Hoje foi... Cara, hoje, novamente, começo de trabalho, vamos dar tempo pra sair, vamos todo tempo ter paciência, mas se fosse uma atuação hoje, na época do... Hoje foi muito pior do que vários jogos na mão do TESIT. Isso aí é bom deixar claro.